Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma receita aqui na Air Fryer. Vou mostrar para vocês, está aqui, o que tem aqui? Peito de frango. Eu fiz um tempero, uma laranja espremida, você pode pôr uma ou duas laranjas espremidas. Você faz o seu tempero com sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Você coloca, eu coloquei o orégano também, que fica muito bom. Coloquei alho, também gosto muito de alho. E você pega, pica a cebola, faz ela em fatias de um dedo, corta no meio, para que fique sempre uniforme. Deixa marinando por uns 10 minutos na geladeira. E agora é a hora de assar na Air Fryer. Por 20 minutos a gente vai virar e depois mais 25 minutos e fica pronto. Daqui a pouco eu mostro para vocês essa receita simples, rápida e deliciosa. Aí pessoal, acabei de tirar da Air Fryer, prontinho, respeitando aquele tempo. Colocando aquele tempero. É isso aí. Bom apetite para vocês. Tchau. 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 Tchau.